Olá pessoal, essa é a resolução da nossa 43ª lista dirigida. É isso mesmo, são 43 listas inéditas com questões elaboradas por mim no estilo do Enem para você aumentar sua nota na prova. Se você não tem essa lista ainda, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para você participar do nosso grupo. É de graça, sempre vai ser. E além dessas 43 listas, ainda tem dois simulados inéditos para você baixar e melhorar sua nota na prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de Matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Olha, a primeira questão aqui é uma questão sobre função do primeiro grau. A ideia é envolvendo variação linear. Se você tem dificuldade nisso, eu vou deixar um link aqui para você aprender definitivamente como que função do primeiro grau pode te ajudar a aumentar sua nota na prova do Enem. Porque, apareceu questão desse tipo, você vai ter um jeito bem fácil de resolver. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com uma aula para você nunca mais ter problemas com função do primeiro grau. Vamos lá. A direção de uma firma que produz óleo para máquinas de costura decidiu contratar um novo diretor de logística no intuito de aprimorar a produção e maximizar os lucros. A primeira ação do novo diretor foi pedir ao setor de gerenciamento de produção um gráfico que relaciona o custo em mil reais com a quantidade de litros de óleo produzido. O gráfico está representado pela figura a seguir. Após uma breve análise, o novo diretor concluiu que nessa empresa... Gente, ó, esse aqui é o pior tipo de questão que pode aparecer. Não estou falando se ele é fácil ou difícil não, tá, gente? Estou falando o estilo de questão. Por quê? Repara, ela não tem um comando. E o Enem é mestre em colocar questões assim. E aí? E aí que quando não tem um comando, você vai ter que analisar alternativa por alternativa até chegar à resposta certa. Mas vamos lá, né? Já que é uma questão dessa, vamos ver como é que funciona. Letra A. Quando não se produz nada, o custo é zero. Gente, repara um detalhe, ó. O custo aqui, ele está assim, ó. Custo vezes mil reais. Ou seja, quando a gente acha que o custo é 30, na verdade não é 30 reais. São 30 mil reais. E a peça aqui, ó, está multiplicada por 100. Então, por exemplo, aqui está 90, mas na verdade vai ser 9 mil. Aqui está 140, mas eu tenho que colocar dois zeros. Por quê? Porque está multiplicado por 100. Ah, Ju, mas o que é isso? Gente, para o gráfico ficar um pouco mais fácil de ser analisado, a gente costuma diminuir os números. E pode fazer isso? Sim, a gente pode fazer isso, tá? Mas vamos lá. Letra A. Voltando aqui, né? Quando não se produz nada, o custo é zero. Gente, isso aqui é um erro muito comum, tá? A gente tem mania de achar assim, ah, não produziu nada, não vai gastar nada. Calma. Olha para o gráfico. Quando não produz nada, o custo é de 30, 30 reais, não, 30 mil reais. Então, essa aqui é falsa. Letra B. Para a produção de 3 mil litros, o custo é de 10 mil reais. Gente, 3 mil litros está entre 0 e 90. Repara um detalhe importante desse problema. Essa aqui é uma função que a gente fala que é uma função dada por mais de uma sentença. O que é isso? No intervalo, a função se comporta de um jeito. Em outro intervalo, a função se comporta de outro jeito. E aí eu quero que você observe, ó. Entre 0 e 9 mil, o custo, ele é constante. Se eu não produzir nada, eu gasto 30 mil reais. Se eu produzir mil litros de óleo, eu gasto 30 mil reais. De 0 até 9 mil, o custo é fixo em 30 mil reais. Então, isso aqui é mentira. Falar que para produzir 3 mil litros, o custo é de 10 mil reais. Isso aqui é falso. Vamos entender a ideia? É uma reta paralela ao eixo X. Essa reta, ela é constante. Isso significa que a função ali, ela não varia. Então, a função, ela é constante. Vamos ver a letra C. Para a produção de 11 mil litros, o custo é de 34 mil reais. Repara, gente. Aqui, a gente tem que pegar o número dividido por 100. Por quê? Porque o resultado está multiplicado por 100. Então, quando ele fala em produzir 1.100 litros, eu posso imaginar que ele quer saber aqui, ó, quando a gente estiver no 110. Ah, Ju, não entendi isso. 1.100, aqui a gente pode representar por 110, porque na verdade está multiplicado por 100. Aí você deve estar pensando, Ju, mas como é que eu vou fazer isso? Então, existem possibilidades aqui para você resolver. Uma delas é achar a equação da reta. Não esquece, tá? Sempre que você conhecer dois pontos por onde a reta passa, é possível descobrir a equação da reta. E a gente conhece dois pontos por onde a reta passa. Dá uma olhada, ó. Esse ponto aqui, eu tenho as coordenadas. Confere. Quando o X vale 140, só que na verdade é 14 mil, o Y vale 40, que na verdade vai ser 40 mil. Então, eu tenho dois pontos por onde a reta passa. É possível descobrir a equação da reta? Sim, é possível. Mas o que eu falo com os meus alunos é que não há necessidade de achar a equação da reta. Por que não? Porque é função do primeiro grau. E função do primeiro grau, usa uma coisa muito importante, chamada variação linear. Se você entende a ideia da variação linear, você não depende mais de achar a equação da reta para resolver problemas desse tipo. Ah, Ju, não estou entendendo. Dá uma olhada. Eu tenho um par ordenado que é assim, ó. Quando o X é 90, o Y é 30. Quando o X é 140, o Y é 40. Repara aqui comigo, olha. De 90 para 40. De 90 para 40, aumentou 50. De 30 para 40, aumentou 10. Só que esse aumento tem que ser linear. Então, tem que aumentar no mesmo ritmo. Para a gente descobrir a taxa de variação da função, que é o coeficiente angular da reta, a gente faz ΔY sobre ΔX. Quem é meu aluno já está acostumado com isso e nem escreve isso aqui, tá? Faz direto assim, ó. ΔY vai ser 10 dividido por ΔX, que é 50. Esse zero cancela com esse. 1 dividido por 5 é 0,2. O que eu preciso que você entenda? Qual que é o significado desse 0,2? Significa que a cada aumento de uma unidade no X, o Y aumenta 0,2 unidades. E aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que eu faço com uma informação dessa? Pois é, você faz assim, ó. Você pega um ponto qualquer, eu vou pegar o 90 e 30 e pensa, eu quero descobrir o que acontece no 110. De onde que eu tirei isso? Eu quero saber qual que é o custo para a produção de 11 mil litros. Então, 110, eu não sei. Repara, de 90 para 110, deu aumento de 20 unidades. Nessa função, cada aumento de uma unidade no X representa um aumento de 0,2 no Y. Então, daqui para cá, vai aumentar 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2 é 20 vezes 2 sobre 10. Esse zero cancela com esse, vai dar 4. O que era 30, passa para 34. Agora, tenta entender, gente, 34 reais? Não, 34 mil reais. É isso que a letra C conta para a gente? É. Então, qual a alternativa que você vai marcar aí? Letra C. Ah, Ju, eu não entendi assim. Qual que é a sua outra opção? Insistir aí na bateção de cabeça, né, gente? Eu brinco com essa ideia de bateção de cabeça, porque a gente fica muito acostumado a decorar muita fórmula, decorar coisas prontas. E aí, você acaba perdendo a oportunidade de aprender coisas novas que vão te levar a essas respostas certas no intervalo de tempo bem menor. Se você quiser, você pode encontrar a equação dessa reta e trocar o X por 110 para ver o que acontece. Mas eu não faço assim. Eu uso variação linear. Agora, gente, a gente já achou a resposta, mas vamos dar uma olhada por que a letra D e a letra E estão erradas. Vamos ver. O custo para produzir 9 mil litros é o mesmo para se produzir 10 mil litros. Gente, 9 mil litros está aqui, ó. Para produzir 9 mil litros, eu gasto 30 mil reais. 10 mil litros está por aqui, ó. Eu não sei quanto que é. Você pode fazer a conta, mas numa prova que você tem tão pouco tempo para isso, você não vai perder seu tempo fazendo a conta. Eu não sei quanto que é, mas com certeza é um valor maior. Então, essa aqui também é falsa. Vamos dar uma olhadinha na letra E. O custo para produzir 10 mil litros equivale a um terço do que se gasta para produzir 30 mil litros. Será? Vamos ver. Eu vou fazer aqui, tá? Mas eu vou fazer usando variação linear. 90, quando produz 90, o Y é 30. Lembrando que é 90 vezes 100, que dá 9 mil, e é 30 vezes 1 mil, que dá 30 mil. Mas vamos pensar aqui no 100. A gente já sabe qual que é a taxa de variação. Dá uma olhada. De 90 para 100, aumentou 10. Daqui para cá, vai aumentar 10 vezes 0,2. 10 vezes 0,2 é 2. 30 com 2 dá 32. Então, para produzir 10 mil litros de óleo, essa firma gasta 32 mil reais. Ele está contando que isso é um terço do que eu gastaria para produzir 30 mil litros. Gente, 30 mil litros, se eu dividir por 100 aqui, vai dar 300. Aí, aqui é que mora o grande perigo. Por quê? Porque muita gente acha que pode usar a regra de 3. Aí, a pessoa faz assim, ó. De 100 para 300, triplicou. Daqui para cá, vai triplicar. E está errado. É variação linear. Observe. De 100 para 300, aumentou 200. Daqui para cá, vai aumentar 200 vezes 2 sobre 10. É 0,2, mas eu vou escrever 2 sobre 10 direto, tá, gente? Esse 0 cancela com esse, vai ficar 40. 32 mais 40 vai dar 72. Aí, entende? 32 é um terço de 72? Não. Por isso que essa alternativa aqui também é falsa. A única alternativa correta aí é a letra C, que a gente marcou. Então, se você quer aprender função do primeiro grau de um jeito mágico, um jeito que vai revolucionar o jeito que você pensa a matemática, dá uma olhada no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai deixar a bateção de cabeça de lado e vai começar a ver a matemática de uma outra forma. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Agora, uma questão de escala. Vai ter isso aqui na sua prova. Então, eu acho que eu já mereço o like aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se você não segue a gente no Instagram, dá uma olhadinha lá, porque sempre tem vídeo novo te dando alguma ideia para você aumentar a sua nota na prova do Enem. E vai ter alguma coisa assim na sua prova, eu tenho certeza. Dá uma olhada. Visando a comodidade e a melhoria da infraestrutura do município, o prefeito de uma cidade do interior decidiu trocar o asfalto das principais ruas da localidade. A construtora vencedora da licitação e, portanto, encarregada da obra, apresentou um projeto cuja escala era de 1 para 50 mil. Nesse projeto, os trechos que receberão o novo asfalto têm, no total, 40 centímetros de comprimento. Na ânsia de entregar logo a obra, o prefeito pediu para que o secretário de obras da cidade descobrisse quanto tempo os operários gastariam para efetuar a obra. Indagada sobre isso, a responsável pela empreiteira afirmou que, com o ritmo de trabalho suposto constante, os operários conseguem trocar 160 metros de asfalto por dia. Analisando o projeto de acordo com a resposta da construtora, O secretário descobriu que o comprimento do trecho é em quilômetro e o total de dias necessários para a conclusão da obra são respectivamente. Então, eu quero saber duas coisas. Qual vai ser a quantidade de asfalto que vai ter que ser trocada, a extensão do asfalto que vai ser trocada, e quanto tempo que eles vão demorar para fazer essa obra? Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro passo, tenta entender. O projeto está na escala de 1 para 50 mil. Olha, é extremamente importante que você entenda o significado dessa escala. O que significa 1 para 50 mil? Você pode pensar de duas maneiras. Você pode pensar assim. Isso aqui significa que 1 no projeto equivale a 50 mil na realidade. Mas você também pode pensar que fazer um projeto na escala de 1 para 50 mil é pegar o valor original e dividir por 50 mil. Então, essas duas interpretações são bem bacanas. Ah, Ju, eu tenho muita dificuldade em escala. Gente, escala vai cair na sua prova. Você tem que dominar e tem que saber mexer com escala em uma, em duas e em três dimensões. Entenda? Ainda dá tempo para você aprender isso. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você achar um vídeo completo a respeito de escala com absolutamente tudo o que você tem que saber para não perder ponto em questões de escala na sua prova do Enem. Mas vamos lá. Como é que a gente vai pensar nisso? Primeira coisa, eu vou tentar descobrir qual que é o comprimento desse asfalto na realidade. Muita gente se engana, pensa assim. Ah, Ju, aqui é assim, 1 centímetro equivale a 50 mil centímetros. Pode ser, mas eu preciso que você entenda que aqui não tem unidade de medida, tá? A gente trabalha mais com centímetro porque é o padrão, assim. Como a gente está lidando com uma planta, o centímetro fica melhor, mas não tem unidade de medida, tá? Mas vamos lá. O que que acontece? 1 no projeto equivale a 50 mil na realidade. 40 centímetros no projeto equivale a X na realidade. Aí repara, como aqui está em centímetro, a minha resposta vai ser em centímetro. Toma cuidado porque a gente quer a resposta em quilômetros, depois a gente vai ter que fazer conversão de unidades. Mas vamos lá, ó. Multiplicando cruzado, repara, eu vou multiplicar 40 vezes 50 mil. Uma dica, fazer conta com muito zero é um pouco complicado. Eu te aconselho a fazer 4 vezes 5, que dá 20, e depois colocar todos os zeros que você deixou pra trás, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, 5. Pode usar a potência de 10 se você quiser, tá? Dá uma olhada. São 2 milhões de centímetros. Agora, lembra, a gente quer o comprimento em quilômetro. Lembra da escala aqui pra mim. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pra você transformar de centímetro pra quilômetro, você vai ter que voltar 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Voltar 5 casas é só voltar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a nossa resposta vai ser 20 quilômetros. Aí, com isso, ó, você pode eliminar a letra A, pode eliminar a letra D, pode eliminar a letra E. Repara, gente, que eles vão tentar te pegar pela quantidade de zeros. Ali tem 2, 20, 200, 2 mil. Agora, não dá pra gente marcar a resposta ainda, porque tem duas opções, né? Na prova, você poderia testar as respostas. Ah, Ju, como assim? Aqui fala que eles conseguem trocar 160 metros de asfalto por dia. Entende? Em 100 dias, vai dar 16 mil metros de asfalto. Eu preciso de 20. Então, a nossa resposta é a letra C. Agora, se você não quiser testar as respostas, você faz a conta. São 20 quilômetros. Lembra aí, 20 quilômetros é a mesma coisa que 20 mil metros. Pega esse resultado aqui, divide por 160. Ju, por que você está dividindo por 160? Porque é a quantidade que eles fazem por dia. Se você quiser fazer uma rega de 3, pode montar uma rega de 3. Um dia, 160. D dias, 20 mil metros. Pode fazer isso se você quiser. Só que é só dividir, né? Dá uma olhada. Esse zero corta com esse. Aqui por 4 dá 4. Aqui por 4 vai dar 500. Vai ficar 500 dividido por 4. Faz aí, ó. 500 dividido por 4. 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Vai sobrar 1. Desce o 10. 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Desce o zero. 20 dividido por 4 dá 5. E não sobra nada. Então, quantos dias que esses operários vão gastar? 125 dias. Tranquilinha, né? Tá com dúvida em escala e unidade de medida? Dá uma olhada aqui que tem uma aula para te ajudar. Vamos para a terceira e última questão? Rafaela é dona de uma fábrica de brinquedos pedagógicos que produz peças que formam sólidos geométricos quando as crianças as encaixam. Um dos brinquedos mais populares é uma pirâmide quadrangular regular como a que está representada na figura a seguir. Quando corretamente montado, o sólido tem 20 centímetros de altura e 12 centímetros de aresta da base. Essa pirâmide é formada por 4 blocos de mesma altura. Repare que são 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior com a aresta da base igual a 3 centímetros. Para que o encaixe seja perfeito, a base superior de cada bloco é exatamente igual à base inferior do bloco sobreposto. Quando uma criança monta o sólido, deixando de utilizar a pirâmide do topo, o volume em centímetro cúbico do sólido gerado nessa montagem é... O que eu vou fazer, gente? Eu vou só pegar essa pirâmide um pouquinho maior para a gente poder analisar. Olha, tem maneiras de você pensar, tá? Eu quero imaginar o seguinte. Suponha que a criança... A criança não monte... Não coloque, né? Esse topozinho aqui. A gente não vai colocar essa pirâmide do topo. E aí eu quero saber como é que vai ser o volume do sólido restante. Esse sólido restante, gente, é um tronco de pirâmide. Ele me contou qual é a altura da pirâmide total. Ele falou que a pirâmide toda tem 20 centímetros de altura. Ele conta que os quatro blocos têm alturas iguais. Então, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Todo mundo aqui vai ser 5. O que eu estou pensando para fazer isso aqui de maneira bem prática? Alguém pode falar, Ju, você vai fazer volume entre sólidos semelhantes? A razão entre volumes de sólidos semelhantes? Não. Eu vou fazer de maneira bem mais prática mesmo. Eu sei que a aresta da base dessa pirâmide pequenininha é 3. Eu sei que a aresta da base da pirâmide grandona é 12. Para eu calcular o volume que eu quero, vou chamar de VTR, tá? Volume do tronco. O volume do tronco é o volume grande menos o volume pequeno. Vou calcular cada um deles. O que vai ser o volume grande? Lembra aí. Volume de pirâmide é área da base vezes altura dividido por 3. Então, vamos lá. Volume da pirâmide grandona, tá? Vai ser área da base. A base é um quadrado de lado 12. Então, vai ser 12 vezes 12, né? Lado ao quadrado, vezes a altura. Cuidado, hein? A altura da pirâmide grande é 20. Dividido por 3. Não esquece, hein? Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 4. Vamos fazer essa conta de um jeito prático, tá? 4 vezes 20 dá 80. 80 vezes 12. 12 vezes 8 dá 96. Então, 12 vezes 80 dá 960. Cuidado, porque tem essa resposta, ó. Só que você não pode marcar. Agora, vamos ver o que vai dar o volume da pequenininha. Vai ser área da base 3 vezes 3, porque aqui é base 3, tá? A aresta aqui é 3. A base aqui é um quadrado de lado 3. Então, vai ser 3 vezes 3, vezes a altura. A altura do topo aqui é 5. Dividido por 3. 3 cancela com 3. Então, o volume do pequenininho vai ser 15. Ah, Ju, mas engraçado, porque eu pensei que era só dividir o volume total por 4. Cuidado, a pirâmide, ela afunila. Você não pode pensar assim, tá? Esse volume é bem menor do que o volume desses troncos que estão aparecendo aqui. E aí, o que vai ser o volume do tronco grandão? Esse formado por 3 blocos vai ser 960 menos 15. 960 menos 15 vai dar 945. Resposta correta, letra D. Olha, eu espero que você tenha entendido as resoluções, mas, na verdade, eu espero mais ainda que você tenha vindo aqui só para conferir o seu gabarito. Agora, se você não está no nosso grupo do Telegram ainda, você está perdendo o seu tempo. Ainda dá para fazer uma revisão efetiva. Com essa aqui, são 43 listas, todas elas com resolução em vídeo. Então, não perde tempo, não. Vem fazer parte do nosso grupo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro.